Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês o que vale a pena da Maybelline Vocês pediram aqui várias marcas e eu estou fazendo Então se você gosta desse tipo de vídeo, contando aqui pra vocês todos os produtinhos que eu gosto de uma determinada marca Porque quem não acompanha o canal precisa saber o que significa o que vale a pena, não é mesmo? Mas é basicamente isso, eu mostro aqui pra vocês e conto tudo o que eu acho que vale a pena da marca, assim, dos produtos que eu tenho Hoje eu vim aqui trazer a Maybelline, a Maybelline não é uma marca nacional Hoje em dia ela tem um preço, às vezes muito melhor do que muitas marcas nacionais E eu gosto muito da qualidade da Maybelline, então hoje eu vim aqui dizer pra vocês quais são os meus produtos preferidos Vou fazer um top 5, um top 5, pra não ficar muito longo, vamos começar logo esse vídeo Se você é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever, porque tem vídeo, gente Quase sempre aqui no canal E eu tô pelo menos tentando fazer 3 vezes na semana, mas quando não tem 3, tem 2, então aguente Milena Mas se você ficar com saudade também de Milena, só tem 2 vídeos, me escreve, se inscreve, não volta Vai lá no meu Instagram e me segue, que eu sempre coloco todas as coisas por lá e vamos começar Vou começar então com um quesito que seria basicamente o top 5 Esse corretivo aqui da Maybelline, que é o Fit Me E assim que lançou essa linha Fit Me, eu comprei quase todos os produtos da linha Eu acho que eu só não tenho blush, eu acho que é isso Olha, ele... assim não vai dar pra cobrir, né Milena? Eu sou bem idiota Deixa eu tentar fazer aqui na tatuagem Vou passar um pouquinho dele aqui na tatuagem pra vocês verem E vou só aqui arrastar Tá vendo que ele cobre minha tatuagem? Ele cobre a tatuagem Se eu espalhar, não vai cobrindo tanto, tá vendo? Ó Então talvez eu acho que ele seja aí de média cobertura Pra mim ele tem uma fixação boa, uma qualidade muito boa E pelo menos na minha região da olheira eu sinto que ele cobre bastante, sabe? Só que assim, esse corretivo eu acho que eu sou meio amo e odeio com ele, sabe? Tem dia que eu tô amando ele, tem dia que eu não gosto dele de jeito nenhum Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim com alguns produtos E eu acho que varia de acordo com como tá sua pele Se tá mais bronzeada, se tá mais oleosa, se tá mais seca Eu descobri que eu só gosto de aplicar ele quando eu aplico com um pincel de base Eu acho a textura dele um pouco mais grossa, sabe? Então quando eu aplico com um pincel de base, eu sinto que ele espalha melhor no meu rosto E adere melhor Passo assim com a mão, eu não sei Parece que eu, tipo, joguei o corretivo assim Por mais que eu fique tentando arrumar aqui algum jeito de parecer mais natural Parece que tá tipo uma massa aqui assim Pelo menos essa é a minha sensação Mas eu gosto muito desse corretivo É só se adaptar no jeito que você aplica ele, né? For Cortando embolejo Vai tá esse batom aqui da Maybelline Ele é o Color Sensational Eu amo esse batom, essa linha de batom Ele não chega a ser completamente mate Ele tem um acetinadozinho no fundo dele Essa cor aqui é maravilhosa Ele não é mate, mate, mate Sem brilho, sem nenhum brilho Isso varia de acordo com os batons mate De acordo com as marcas O que eu gosto desse batom? Por ele não ser completamente mate, ó Tá vendo? Ele tem uma cremosidade quando você aplica Mas eu não vejo isso como um problema Eu sinto que fica confortável na boca, sabe? Próxima coisa Eu vou colocar o pó da Maybelline Gente, esse pó Ele já tá com fundinho assim Mas é porque eu uso esse pó o tempo inteiro Eu uso ele o dia inteiro Ele não tem uma super longa duração Confesso pra vocês que ele não é aquele pó que você passa E só precisa retocar depois de 9 horas Não sei Não sei nem se tem pó que seja assim Não descobri ainda Se você tiver algum pó aí que fique muito tempo assim Mate na sua pele e me avisa Ele é muito fininho Ele nem parece que você tá com alguma coisa Ele só serve mesmo pra mim, no meu caso Pra dar uma matificada E eu gosto muito de levar ele na bolsa Porque a embalagem dele é compacta Eu gosto de reaplicar ele a cada 4 horas E ele não acumula, sabe? Então por mais que eu passe ele várias vezes ao dia Eu não sinto que meu rosto tá rebocado Que tá pesado Porque ele é super fininho E não dá essa sensação Porque no segundo já Meu Deus Vai essa base aqui Também da Fit Me, gente Mas essa base Ela é super mate Ela não é aquela base Que é mate Quando você aplica E ao longo do dia Você vai sentindo Que ela tá se desfazendo Na sua pele, sabe? Eu não sinto que ela transfere tanto Eu acho que ela seca rápido Quando você coloca no rosto Ela não demora tanto pra matificar Eu gosto muito da cobertura dela Não é uma cobertura alta Eu considero uma cobertura média Cobre bem as imperfeições Dura bastante A única coisa, assim Que eu não gostava dessa base Era o tom Porque o meu, sem Fica muito escuro Não fica uma coisa Meu Deus Mas é um tomzinho assim acima E tava me incomodando Então eu quero comprar agora o 80 Aí, gente No top 1 Não tinha como não ser As máscaras de cílios da Maybelline Eu trouxe aqui As minhas 3 preferidas da Maybelline Pra mostrar pra vocês Essa aqui é a The Falsies Ela é mais específica Pra alongar os cílios A The Colossal Que é super Hiper Queridinha de todo mundo Não tem muito o que dizer Sobre a The Colossal Ela é mais de volume E essa aqui Que é um lançamento Que acabou de chegar no Brasil Na verdade Não acabou de chegar no Brasil Tem um tempinho aí Mas Ela é incrível Pincel assim De silicone E Ele tem um silicone Bem curtinho Sabe? Os meus gímias preferidos São assim Vocês já sabem Só que ao invés dele ser retinho Ele tem uma curvaturazinha Ela dá volume Ela alonga Mas ela dá mais volume Pelo que eu sinto E ela fica Incrível Eu tô acostumada a passar Mais de uma máscara Sempre Mas essa aqui não precisa Só ela Tá funcionando Tá resolvendo o meu problema A única coisa meio chatinha dela É que pelo menos Essa aqui Eu acho que ela é a prova d'água Máscara prova d'água Tá me dando um pouquinho De preguiça Sabe? Porque Pra tirar Ai Eu não tenho tanta paciência Então por favor Maybelline Traga uma Que não seja prova d'água Por favor Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenham gostado Das minhas riquinhas Eu sou sempre 100% sincera Aqui com vocês Falo muito do que eu acho Do produto Do que eu gosto Do produto Sempre tento passar aqui pra vocês A verdade A minha verdade Que lógico Que não precisa ser a verdade De vocês Com certeza Se eu falei algum ponto negativo Pra mim De algum produto Que pode ser que ele não seja Pra você Mas Eu preciso passar minha visão Então É basicamente isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse tipo de vídeo Deixe seu likezinho Aqui pra mim Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau